Música Então é esse o desenho do gato Flérix? É Bela, era um desenho bem famoso quando a sua mãe éramos crianças Inclusive a gente gostava bastante, olha só Eu tô até fazendo um desenho dele Uau Bia, foi incrível, tá igualzinho o gato Flérix Eu conheço o desenho de um gato, ele é muito famoso Mas ele é muito assustador É o desenho do Cartoon Cat Ah não Bela, sério que você foi lembrar isso? Gente, vou até desligar a TV agora Bia, acabou a graça do gato Flérix agora Realmente ele parece muito Cartoon Cat, eu nem tinha pensado nunca nisso Vou desligar gente Vocês estão vendo isso? Não tá desligando, acho que o controle Travou Que estranho É amor, deve ter um controle É amor, deve ser o controle Eu quero não fala nunca, meu filho Vamos lá Meninas, isso foi muito sinistro, sério É melhor a gente deixar filmes de lado hoje e ir dormir Já deu até na hora, daqui a pouco vai ficar de madrugada É melhor a gente dormir, sério Vamos Tá bom gente, eu vou dormir, boa noite Podem ir meninas, eu vou ficar mexendo no celular um pouquinho, vendo uns vídeos no YouTube E eu tô sem sono Boa noite Boa noite, boa noite Você ouvi esse barulho, Bella? Ouvi Aposto que a sua tia assistindo o Gato Félix ainda Verdade Vamos lá pedir pra ela baixar o volume, tá muito tarde já Bia, você tá assistindo muito alto, a gente não tá conseguindo dormir com os meados do Gato Félix O que? Eu não tô assistindo nada, eu tava dormindo, na verdade eu também acordei agora ouvindo um barulho super estranho e eu olhei no meu celular e são 3 horas da manhã Bia, você ficou até tarde desenhando o desenho do Cartão Cat? Não, Bella Eu já falei, esse é o Félix, não é o Cartão Cat, ele só parece um Cartão Cat Não, Bella, eu tenho certeza, aquele desenho no seu caderno é o desenho do Cartão Cat Não, Bella, é o Félix Gente Eu não desenhei isso aqui Não mesmo Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho Gente, olha o tanto de cachorro latindo lá na rua. Mas não, não, não. Vamos tentar pegar alguma coisa pela janela. É assim, não. É assim, não. A porta ficou aberta. Não ficou aberta não. É ninguém. Como é que essa porta abriu? Eu não sei. O que foi o outro? Eu sei. O que é? Gente, agora eu tenho certeza. Aquele é mesmo o Capuquete. Como tem que conseguir entrar aqui? Não sei. Gente, não olhem nos olhos dele. Ele hipnotiza a gente. E agora? A gente vai ser uma coisa rápida. Eu sei como vai poder desaparecer. Já volto. A borracha. Porque é o pior inimigo do Capuquete. Porque ele é um desenho. Olha, Bela. Deu certo. O Capuquete sumiu. Ele pode ter sumido. Mas eu vou até arrancar o Capuquete. O Capuquete. Galera, se você gostou desse vídeo, deixe bastante like. É, gente. Se inscreva no canal da Belinha também. E aperte o sininho das notificações. Porque aí você vai receber sempre em primeira mão os vídeos que a gente postar aqui. E já comentem aqui embaixo que tipo de vídeo você quer que a gente passe para vocês aqui no canal da Belinha. É isso aí. Nós vamos estar lendo todos os comentários. Vão dar um monte de coraçãozinho. E quem sabe escolher o seu vídeo e o seu comentário pode aparecer aqui na tela. É isso mesmo. Então até amanhã às 10h30 da manhã. Porque aqui no canal da Belinha tem vídeo novo todos os dias às 10h30 da manhã. Um beijo. E um coraçãozinho para vocês. Tchau. Ei, você. Continue assistindo o canal da Belinha. E aperte um desses dois vídeos. E não se esqueçam de me seguir no Instagram. Canal da Belinha. Um beijo. E um coraçãozinho para você.